Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como vocês vão conseguir imprimir os moldes disponíveis para você comprar no blog e eu vou ensinar para vocês como vocês podem imprimir sem ter nenhuma dúvida então vocês vão receber depois que vocês compram vocês vão receber um e-mail com um link e aí vai aparecer uma pasta assim para vocês com todos os moldes e aí é só vocês clicarem tá para baixar esse molde e aí é só fazer o download cadê bom então aqui está aberto né o molde é só fazer o download para o computador tá verificando aqui e vai fazer o download para a pasta de downloads aí quando baixar eu vou abrir o arquivo aqui então essa aqui ó é uma folha A4 que cabe na impressora em casa vocês podem imprimir em casa não precisa nem levar na gráfica se vocês não quiserem e aí ela tem uma gramatura 180 ela tem uma gramatura é maior do que uma folha A4 normal sulfite porque para fazer os moldes é melhor que a folha seja mais grossa para você conseguir dobrar e ela poder ficar em pezinha certinha olha essa essa aqui é a folha aparentemente ela é uma folha normal mas como eu falei para vocês ela tem uma gramatura maior mais alta ela tem uma gramatura de 180 e ela é mais forte do que as outras tá então para dobrar é melhor então vou colocar ali na minha impressora e a gente pode começar a imprimir então como vocês podem ver a impressora já tá imprimindo o molde que é uma bandeirola ela já está no tamanho certo no tamanho da escala é só vocês imprimirem do tamanho que é enviado para vocês como vocês podem ver tem essas linhas coloridas essa linha azul aqui é uma linha de segurança de impressão como vocês podem ver ó a folha cortou essa linha mas ela é a margem de segurança e a linha vermelha ela é a linha de segurança para corte ou seja quando vocês forem cortar o molde de vocês é para vocês cortarem na linha vermelha porque essa é a forma certa de cortar o molde bom então temos aqui ó a imagem impressa que é a mesma imagem que é enviada para vocês bandeirola bico curva e aqui ó bandeirola bico curva bom então aqui ó nós temos a bandeirola já cortada e aí tem aqui o pontilhado que é onde eu vou dobrar essa bandeirola para passar o barbante e na parte de fora né para poder fazer uma bandeirola assim uma bandeirola com aquela imagem ali essa bandeirola aqui eu imprimi menor mas fui eu mesmo que imprimi eu mexi ela vai originalmente para vocês assim tá então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje curte compartilha e qualquer dúvida é só mandar um e-mail